Bom dia! Começando mais um dia com alegria, com muita alegria, né? Não tanta, nossa, tem uma notícia super ruim aqui. Acabou que falecendo uma amiga muito da família aqui do avô e da avó. Mas eu não vou falar nada agora por enquanto pra não deixar isso triste. Boa! Caiu, né? Vamos... Já... Acabando a coisa, já... Vamos sair daqui nove horas, tá bom? Não, pode sair daqui a pouco. Tá? Ou um pouquinho antes? É. Porque o negócio é no enterro ainda. Ah, tá, porque... Vocês tão bonitos, hein? Vocês tão bonitos. Peraí, 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 calma. Obrigado, pelo bonito. Dá um beijo aqui em mim. Obrigado, pelo bonito. Coisa que você não faz mais faz tempo. Isso daí é daqui. Se eu não faço é porque você não quer. Ah! Isso daí é daqui. Tá bom, vô, eu sei, pode deixar. Ô, vó! Ah! As camisas do vô ficam onde? Por quê? Esses tempos eu dei três camisas pra ele. Uma é aquela verde água lá. É tudo lá no guarda-roupa. Mas acontece que ele vai lá pegar, ele só pega uma. Você acha que se eu comprar um guarda-roupinha um pouquinho menor, aqueles de duas portinhas, assim, colocar aqui, não ajuda ele? Não, que malandro, filho. Olha que hoje tem escada. Sabe aqueles menorzinhos de duas portinhas, bem pequenininhos, assim, ó? Coloca aqui, ó. Nesse espaço aqui, ó. Ah, mas não precisa. Quando ele quer a camisa, ele pega. Ah, não. Mas é legal ele ter as coisas dele. O cantinho dele. É legal. Tem, né? Eu preciso passar essas camisas aqui. Um guardal. Ah, tem lá, não. Tá tudo embolado aqui. Tem lá, não. Tem que lavar primeiro, ó. Nem lavou, ó. Ah, eu nem queria as etiquetas. Isso, tem que lavar. Depois passar. Ah, eu vou comprar um guarda-roupa pro vovo, ó. Ah, é ruim ele ter que ficar indo lá buscar. Não sei. Ele usa até... Ele usa uma semana a mesma camisa, gente. E, ó, assim, eu vou falar pra vocês. Não é que a culpa é minha, a culpa é da avó. Não é. É o jeito do vovo, pô. Não é que a culpa foi sem ele, viu? Ah, eu não vou falar. Ó, eu vou falar um negócio pra você. Um negócio sério. Eu tava... Tava vendo aqui, ó. Tava consultando aqui. Tava consultando aqui. Em todas... Em todas as nossas redes sociais... Se fazer uma somatória... A gente já tá chegando aí na casa aí dos seis milhões de seguidores, viu? A gente já tava falando sete pros outros? Não, a gente já tava falando sete pros outros? Você tá famoso, hein? Você tá espalhado pelo Brasil e pelo mundo. Você tá espalhado. Qualquer lugar que vai por aí é o vovô Anésio. É uma coisa de louco, viu? Olha, fora de brincadeira, hein? Na minha vida nunca esperava uma coisa dessa. Não. E o carinho das pessoas? Hã? O carinho das pessoas. O carinho das pessoas. Ah, é? Você vê só de presente quanto que nós já ganhamos. Meu Deus do céu, quanta coisa. Só de presente. E você vê? Ninguém pede nada, né? Não. As pessoas... Elas trazem os presentes aqui porque elas gostam muito do vovô Anésio e da vovô Erza. Né? Por isso que eu te falo. Divido o respeito da gente. É. É, porque, escuta... Na posição que a gente tá... A gente podia zombar disso aí. Mas já não. Não, jamais. Isso aqui começou daquele jeito, vai daquele jeito até morrer. É, isso mesmo. É, é. Não tem esse negócio de... A gente tá com a fama medonha e começar a fazer coisa errada. Não, senhor. O nosso canal, o nosso trabalho, né? É um trabalho pra família. É, perfeitamente. É uma coisa que já não tá tendo mais. Qualquer criança pode pegar o nosso trabalho. Isso mesmo. Qualquer criança. Isso mesmo. Porque ele tem... Não tem nada de sujeira no meio. É tudo de coisa sabia. É. Já no começo a gente falava pra você. É tudo coisa boa. Coisa de Deus. É. Tudo coisa boa. O importante disso tudo é que Deus tá sempre com a gente. Lógico. Pega a chave, eu sou a caixave já. Tô com a chave já. Ah, tá. Pega a chave. Então, Caio, a Cina não vem hoje? Vem. Mas ela vem depois do almoço, né? Tem que ver que ela vem sempre? Não, ela vem depois do almoço. Ela vem depois do almoço. Depois do... Que tem a louça do almoço. Ou ela. Ou ela. Fala. A caixa tá aqui, viu? É. A caixa tá aqui. Tá. Vocês vão na fisioterapia também? Eu vou. Arrumadinha assim? É que precisar depois da mãe vem aqui. Ela vai precisar vir aqui também no banheiro e tudo. Depois nós vamos ver logo. Hum, entendi. Ah, então beleza. Tá aqui, morreu? Falou. Então tá bom. Então, peraí. Deixa eu ir mais uma vez no banheiro. Eu não achei a minha coisa. Eu tenho uma aqui que sumiu. O velho já tá desesperado. É, gente. Mais um dia aí. Eu até pensei que eles não estavam sabendo de nada. Já estão sabendo de tudo. Bom, vou ajeitar as coisas aqui pra gente ir lá. Mas isso é correria. Se a gente ir na fisioterapia. Depois ir lá no velório. O velho ainda é desesperado. Tá pra lá e pra cá, mano. Tá lá abrindo o portão, esquentando o cara. Deixa eu te perguntar. Você já tomou café? Eu acho que já. Já tomou café? E faz tempo, hein? E tomou os remédios, vó? Acho que tomou. Tomou tudo. Tomou. Fecha. Vai coisando o carro que eu vou fazer xixi. Então vai. Bora, gente. Com Deus. Com Deus. Até mais.